Volta, olha só, folhas de pagamento de partidos políticos são pagas com recursos dos fundos partidário e eleitoral. Não deixa de ser, Paulo, um desvio de finalidade? Bem, na verdade, é uma imoralidade, né? Porque eles que fazem as regras, fazem as leis para se beneficiar, é óbvio. Esse assunto voltou à tona com a decisão do STF de inocentar o ex-presidente Lula dos 24 processos que ele respondia na Lava Jato, sendo que em alguns deles, inclusive, Lula foi condenado em três instâncias, mas perdoado e abençoado pelos togados imperiais que desempenharam com dedicação à Operação Lava Lula. Trata-se de um trabalho árduo de advogados visando reverter verdades. Isso tudo tem um custo e um custo alto. Pois bem, os advogados de Lula foram pagos por todos nós, inclusive pelos que abominam o PT. Exatamente foram usados recursos do fundo partidário para garantir a defesa de Lula e de três ex-tesoureiros do partido. Embora o PT garanta que não se trata de dinheiro do fundo, é dinheiro de doação. Somando os fundos partidário e eleitoral, a gente chega a praticamente oito bilhões de reais que são distribuídos para os partidos se divertirem. Não fica apenas no pagamento de advogados que, de 2017 a 2022, o PT gastou mais de seis milhões na defesa dos petistas. E isso não é um privilégio do PT, não. Outros partidos avançam nesses fundos como gafanhotos na lavoura, para inclusive decorarem sedes, decorarem seus imóveis, suas residências, como também para comprar veículos. E que veículos? E até avião. Lula, por exemplo, recebe salário do PT. Está na folha de pagamento do partido, sustentado pelos fundos bancados por todos nós. Estão incluídos aí ex-ministros e, inclusive, a ex-presidente Dilma, ela também ganha um salário. Essas distorções acabam revoltando, mas o pior, prosseguem como se nada tivesse acontecido ou esteja acontecendo. Ciro Gomes também usufrui desses recursos da folha do PDT. O salário de Ciro é 21 mil e 300 reais. Lula recebe, como funcionário do PT, 22 mil. E um absurdo é um absurdo o que fazem com esse dinheiro. O PSL, ex-partido de Bolsonaro, agora a União Brasil, gastou 58 milhões de 2019 a 2022, 58 milhões durante a pandemia. Até agora, 2022, não para apoiar brasileiros abarroados pelo vírus, mas para um Instituto de Inovação e Governança, comandado por Luciano Bivar, que preside o partido. A Fundação Lice Guimarães, do MDB, retirou dos cofres públicos cerca de 30 milhões, assim como a Fundação Teotônio Vilela, do PSDB. Está todo mundo, todo mundo bota a mão. A Fundação Teotônio Vilela gastou 29 milhões. A lista é enorme. E é natural que haja argumentos que sustentem o uso desses recursos, até porque são os beneficiados, como eu acabei de falar agora para o Diane, são os beneficiados que aprovam as normas e aprovam as leis para pegar essa grana toda. Mas estamos diante de uma imoralidade debochada, inclusive criminosa, ao olharmos pela janela os brasileiros e suas dificuldades enquanto a vida segue.